Olá pessoal, eu sou Bárbara Pinto, estou com vocês aqui nesse projeto Educar em Casa. Espero que você esteja aproveitando bastante essas aulas, porque tem sido feita com muito carinho, com muita atenção justamente para você. E que você possa estar vendo, revendo se necessário e aproveite bastante. Afinal de contas, aprender vai ser sempre muito legal. Aproveite bastante os estudos, hein? Aproveite bastante os estudos, hein?